3 palmas pro aniversariante, 3 palmas pro aniversariante, 3 palmas pro meu batidão, 3 palmas pro aniversariante, 3 palmas pro aniversariante, 3 palmas pro aniversariante, Eu quero que você conte a senhora no palco, viu? Vou contar. Mano, ano passado, ela veio como... Penetra. Penetra, eu fui irmão. A hora que Deus faz. Aí o amigo meu falou antes, Lucas, vou levar a mão na batidão e tal. Eu disse, leva, irmão e tal. E a gente não conseguiu fazer uma foto. Essa cachorrinha safada fala que eu não... Como foi que eu fiz? Ele só fez a... O meu amor, por você cantando o ar. Meu amor, não me deixe de ar. Vamos lá, canção. Boa, canção. Boa, canção. E eu não posso sair 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 Eita, balão! Esse sapato Como é que dança? Meu Deus, como é que dança? Isso é barulho! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto